E trancado no meu quarto, coração sangrando Em avalio os estragos que você me fez Com a minha autoestima baixa Ligando e passando mensagem Eu não me vejo com coragem de amar outra vez Sei que sou culpado e parte Mas cada vez que você parte É como se a dor de um enfarte Partisse meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Ao invés de iludir, eu me iludo A vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito As suas emoções de plástico mexeram comigo Não posso sorrir como antes que a tristeza empata A hélio de rosto está apagado Me sinto sincero e sem chão A droga do meu coração se não mover me mata Sei que sou culpado e parte Mas cada vez que você parte É como se a dor de um enfarte Partisse meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Ao invés de iludir, eu me iludo A vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito Show! Mais uma, ó! A tarde tão linda de som Ela me apareceu Sua risa tão triste, um olhar tão profundo Já sofreu Só vão tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor Tive alguém O povo nem sequer ouviu A palavra carinho Seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tantas coisas que a vida oferece Nem de padece Sem querer E depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse a Deus se foi Nem seu nome Eu sei dizer E onde ela veio Pra onde ela vai Uh, uh E onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu o calor De alguém Uh, uh Nem sequer ouviu A palavra carinho Seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tantas coisas que a vida oferece A gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse a Deus se foi Em seu nome eu sei dizer E onde ela veio Pra onde ela vai Uh, uh E onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Todo tempo Quanto vai pra minha época Pra dançar com meu vizinho Numa sala de rebu Todo tempo Quanto vai pra minha época Pra dançar com meu vizinho Numa sala de rebu Todo tempo Quanto vai pra minha época Pra dançar com meu vizinho Numa sala de rebu Todo tempo Quanto vai pra minha época Pra dançar com meu vizinho Numa sala de rebu Só fico triste Quando o dia amanhece Ai, mas se eu pudesse Acabar a separação Nós vivemos Engolando A nossa missura Nós somos Pé de mais jura Do que essas que não estão Todo tempo Quanto vai pra mim é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de rebo Todo o tempo Quanto vai pra mim é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de rebo Todo o tempo Quanto vai pra mim é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de rebo Todo o tempo Quanto vai pra mim é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de rebo Todo o tempo Quanto vai pra mim é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de rebo Todo o tempo Quanto vai pra mim é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de rebo Mais uma maior Se um dia alguém mandou Ser o que sou e o que gosta Você, se você, vou mudar É aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz Sonho um dia em ser feliz E se fala sério Pra que chorar tua mágoa Se afogando em agonia A da tempestade em copo d'água Dança o chote da alegria É aquilo que eu sempre quis Veja onde você se acelerrou Se o que sou e o que gosta, sei se vou, se vou mudar É aquilo que eu sempre quis, se acaso você diz Sonho um dia em ser feliz, esse fala sério Pra que chorar tua mágoa, se afogando em agonia Trazer tempestade, corvo d'água Dança o jote da alegria Oh! Tchau! 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 Obrigado.